A Móveis Casa Verde Interiores, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, traz muita inspiração e um conceito inovador para toda a nossa região. Hoje, vamos mostrar combinações em estofados e o aconchego dos homes com a designer de interiores, Silmara Camargo. Olá, eu sou a Silmara Camargo e hoje eu vim aqui, novamente, na Casa Verde Interiores para dar umas dicas e hoje não poderia mudar o tema, né? Todo mundo me procura, Silmara, o que nós vamos colocar no home? Como é que vai ser o meu conforto, né? E eu estou demonstrando aqui para vocês esse sofá da Casa Verde Interiores, totalmente de mola ensacada, ele é feito com medidas lineares. Então, nós temos módulos de 1, 1,10 e assim vai. Na profundidade, ele chega até 1,85 e ele pode ser travado 1,60. Então, eu tenho clientes que tem, assim, que é um sofá realmente para virar quase uma cama e tem medida para isso, tem profundidade na sala para isso. A gente explora, porque realmente, gente, é sensacional. Ele tem toda uma regulagem retrátil. Então, aquele sofazinho que você tinha, que estava lá no sofá, na tua sala, que você sentava e não sentiu conforto, não precisa mais ter. Hoje, você realmente, num home, tem que ter um conforto, né? Ele é extremamente importante. Para compor ainda seu home, claro, você não pode esquecer os tapetes. Encontro aqui, nós temos versões lindas. Um tapete mais trabalhado, um tapete para fechar o ambiente e as mesinhas de apoio. Essa daqui é muito bonita, toda em mármore e estatuário. Ela é recoberta e estruturada com uma madeira, como se fosse um enganchamento. E você pode colocar bandejas para apoio, você pode colocar livros e leitura e simplesmente compor com uma decoração. Ainda falando sobre mobiliários para home, nós temos algumas situações de apartamentos mais compactos ou salas mais compactas. Então, nós separamos aqui uma outra versão, um pouco mais slim, com menos profundidade. Um sofá aqui aberto vai chegar em torno de 1,55, então é um sofá menor, mas bastante abrangente, porque ele pode ser feito reto ou em canto. Esse canto dá uma elegância, às vezes você tem uma sala um pouco menor e precisa desse canto para dar uma complementada. Ele também tem regulagem, os tecidos têm vários padrões. E essa almofada de sobreposição, além de ele te dar um complemento na hora de deitar, ele também dá uma elegância, ele deixa o sofá sempre com cara de arrumadinho. Então, em ambientes que você tem dupla função, estar e TV, ele entraria muito bem. E temos ainda, complementando a sala, o que eu gostaria de mostrar para vocês, essas mesas de composição. Elas podem ter várias funções, encaixar, deixar em metragem linear, ou espalhar elas em uma ocasião de festa, colocar em apoio em vários pontos do espaço. Levinhas redondas também, laminadas, com madeira, detalhamento em metal, que está bastante em alta. Você pode pontuar isso, que os metais estão aparecendo de uma forma bastante interessante. Para apoio do home, aí a gente teria um rack, podendo ser feito com um painel ou sem, e ele tem todo um detalhamento de couro. Então, uma mesa, uma peça pronta, rápida, que você quer montar o seu espaço rapidamente, não quer depender de marcenaria. Você vai ter essa versatilidade, que é o espaço já apropriado para os equipamentos, ter uns gavetões bastante interessantes para dar um apoio para filme, para livros. Então, ele compõe o seu ambiente. Ficou interessante, eu acho que a Casa Verde Interior está de parabéns, porque está trazendo bastante inovação para que a gente tenha material para trabalhar e a sua casa fique muito bonita.